A CIDADE NO BRASIL 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 Já está sempre assim na parede Mas a profissão que nós não há que pedir E assim o mistério se sacrificava Tantas filhas com problemas Mas eu sou muito empregado E junto a chacau, a consolar Alguém me senti do outro olhar E tudo servia, mas nada espadava E nada levava a sua vida